Uma mulher de 28 anos foi presa no aeroporto Eduardo Gomes quando tentava embarcar para Lisboa com cerca de 5 quilos de cocaína. A droga estava misturada em frascos de shampoo e cremes hidratantes. A suspeita foi presa em flagrante por tráfico internacional de drogas e levada à superintendência da Polícia Federal. Em depoimento, ela disse que iria receber 5 mil reais pela entrega do entorpecente. Olha, e nesta madrugada, três homens foram mortos a tiros na zona oeste aqui da capital. Esse é o segundo triplo homicídio registrado no Tarumã, pouco mais de 24 horas depois. Em dois dias, já são 10 assassinatos só nessa área da cidade. O crime foi no ramal da Azel. O local é isolado e sem iluminação. Segundo informações, era por volta das 2h30 da manhã, quando os policiais da 20ª Cicom receberam uma informação anônima de que dentro deste terreno baldio haviam três corpos. Assim que chegaram por aqui, eles encontraram as vítimas de bruxos e com marcas de tiros. Na manhã de hoje, ainda era possível ver as marcas da violência. Pessoas que moram próximo onde as vítimas foram executadas ouviram os disparos. Nós ouvimos os tiros, só que a gente não levantou, ninguém veio ver porque ninguém sabia o que era. Os moradores estão assustados. A gente nunca se sabe se na hora que a gente vai passando, vão estar matando também, né? E a gente mora aqui, a gente queria segurança, né? Esse é o segundo triplo homicídio registrado no Tarumã em pouco mais de 24 horas. Ontem, três pessoas foram assassinadas na comunidade das luzes. Uma quarta pessoa ficou ferida. Nos dois casos, as vítimas foram colocadas de bruxos antes das execuções. A Secretaria de Segurança estuda uma forma de diminuir os casos de violência no bairro. Será reforçado, as viaturas chegarão nesses locais, porque como eu falei, essas pessoas têm tanto direito à segurança quanto qualquer outro cidadão, até mais, porque estão mais fragilizadas e ela pode ficar tranquila. Nós vamos evitar todos os esforços da Secretaria, Secretaria de Inteligência, Delegacia de Homicídios e da própria Polícia Militar, para chegar nos autores dessas chacinas e evitar que elas voltem a ocorrer. A Zona Oerte é uma das áreas que tem preocupado a polícia. Em dois dias, são dez mortes. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga os casos. Coaria é o vigésimo município a decretar situação de emergência por causa da cheia. Técnicos da Defesa Civil estiveram na cidade para avaliar os danos. 4.350 famílias foram afetadas pela enchente. O nível do Rio Solimões está em 17 metros. A medida é 65 centímetros menor que a registrada em 2012. No Amazonas, 29.083 famílias de 21 municípios estão prejudicadas por conta da subida dos rios. É bom lembrar que Boca do Acre está em estado de calamidade pública. Agora o esporte. Na tarde de hoje, foi reinaugurada a pista de atletismo da Vila Olímpica de Manaus. E quem acompanhou e traz os detalhes é a repórter Laila Pereira. Amaral, esta é a segunda reforma da pista de atletismo desde que ela foi inaugurada em 1990. Agora o novo piso atende a todos os critérios da Federação Internacional de Atletismo. E isso pode ampliar os projetos de desenvolvimento do esporte no estado, além de credenciar Manaus como um dos centros de treinamentos dos Jogos Olímpicos. Os países sempre respondem 60 dias antes da Olimpíada. Eu acho que até o ano que vem nós vamos ter com certeza algum país pedindo para treinar aqui na Vila. Depois da solenidade de reinauguração, aconteceu a primeira Copa Vila Olímpica de Atletismo. Atletas como o medalhista olímpico Sandro Viana participaram do evento. Um degrau importantíssimo, sendo o Brasil um país olímpico que vai sediar um evento tão grandioso como os Jogos Olímpicos. A pista de atletismo sendo multifuncional para todos os esportes, ela é imprescindível. O governador José Mello anunciou outros investimentos aqui na Fundação Vila Olímpica. E agora nós vamos entrar com um investimento da ordem de 6 milhões de reais para cuidar da parte das piscinas, do parque aquático, a parte de salto. E um outro investimento da ordem de 600 mil reais para revitalizar também a parte de hotelaria. Com a reinauguração da pista, a expectativa também é de atrair o público aqui para a Fundação Vila Olímpica. Volto com você, Amaral. Obrigado, Laila Pereira. Veja agora como fica a previsão do tempo para este sábado. Em Manaus, o sábado vai ser de tempo nublado, mínima de 23 e máxima de 30 graus. Em Tefé, Coari e Parintins, amanhã o dia também vai ser nublado, mínima de 23 e máxima de 30 graus. Em instantes, casos de violência aumentam na colônia Antônio Aleixo. Roubo e tráfico de drogas são os mais comuns. E ainda, Manaus é a única capital do país a apresentar redução no valor da cesta básica. Mas, apesar disso, feirantes e consumidores reclamam dos altos preços.